Vinha pela rua, uma canção sem cheiroar, falava de flores, poesias, Até a lua me deu, este lindo clarear, vi surgir a rosa, que desejo pro meu lar. Até a lua me deu, este lindo clarear, vi surgir a rosa, que desejo pro meu lar. Falo de certo alguém, que descrevo em versos, como minha flor, palavras que só me convêm. Chego com orgulho, pra você amor, sei que amar não é pecado não, vou amando e colorindo, Esse meu peito, que parece um torbelhão. Oh lua, clarei sempre a minha rua, para que pelas madrugadas, eu possa ver a minha amada. Oh lua, agora tendo esse chamado, não vá dizer que se recusa, Vinha pela rua, uma canção sem cheiroar, falava de flores, poesias, Até a lua me deu, este lindo clarear, vi surgir a rosa, que desejo pro meu lar. Falo de certo alguém, que descrevo em versos, como minha flor, palavras que só lhe convêm. Chego com orgulho, pra você amor, sei que amar não é pecado não, vou amando e colorindo, Esse meu peito, que parece um torbelhão. Oh lua, clarei sempre a minha rua, para que pelas madrugadas, eu possa ver a minha amada. Oh lua, agora tendo esse chamado, não vá dizer que se recusa, Se... Clarei sempre a minha rua, para que pelas madrugadas, eu possa ver a minha amada. Oh, musa, agora atenda esse chamado, não vá dizer que se refusa. A um coração apaixonado, a um coração apaixonado, a um coração apaixonado.